Se é pra falar de amor, me deixa começar Sou louco por você, só não sei demonstrar Se é pra falar de amor, meus olhos vão mostrar E em mim nada mudou Você sempre será a luz que ilumina meu céu Um cantinho bom de voltar é a canção que eu mais gosto É o meu lugar, não me deixar nem pensar Eu faço o que for, mas não pode acabar Não me deixar nem pensar Eis a luz, minha luz, que não pode apagar Não me deixar nem pensar Eu faço o que for, mas não pode acabar Não me deixar nem pensar Eis a luz, minha luz, que não pode apagar Se é pra falar de amor